Como é difícil acreditar que eu chegar onde estou E minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender Andar de skate e tocar, é, corri pra mim o mar Fui atrás do que disse, é, sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me disse Então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar Satisfeito então, eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão, daqui nada se leva De coração eu faço a presa, vai Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão a me chamar Que lindo está, yeah Diz que ele é bom, eu mostro que eu sou Que animado, se ele gosta, ele não demorou O mar ali de trás pode ensinar você Diz que ele é bom, eu mostro que eu sou Que animado, se ele gosta, ele não demorou Tenho um drogado pro pivete no farol Olhei pro lado, tava um pai e pensei Velho filho da puta, explorador, mas vai saber Sei lá, cada um tem sua história Eu tô aqui pra aprender, não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender E assim virar a pai E graças a Deus eu não tive um pai assim Meu pai um grande homem me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei fome, isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, eu sei Sempre sonhei, parceiro, sou o que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão me chamar É que lindo está, yeah Diz que ele é bom, eu mostro só Que animado, se ele gosta, ele não demorou Diz que ele é bom, eu mostro só Que animado, se ele gosta, ele não demorou A todos os nossos vozes Diz que ele é bom, eu mostro só Valeu